Minha vida. História da minha vida. Essa é uma boa LZ. Eu topo. Não, galera, não precisa passar o link da live do Drizzy, não. Eu vou dar host, entendeu? Mano, vocês vão ficar assistindo, não vai me dar nada. De repente, pum, vai trocar a minha webcam, só isso. De repente, pimba. Aí virou o Drizzy. Aí virou o Drizzy, é isso. Vai, Drizinho, vai, Drizinho. Mostra o melhor hatch do Brasil aí. Eu acho que ele é errado. O pior é que tava todo mundo botando o pé, né, mano? Todo mundo botando o pé quando olha pra cima, um bilhão de gente. Entende, entende o seu plano, Drizzy. Põe inteligente, põe inteligente. É, isso aqui nem o Redditch tá vendo. Nunca duvidei, nunca duvidei. Que nem o Redditch aprendeu. Você viu o raço do laranja ali, caiu o cara ali, né? Vi. Fora o teu bait. Não, meu bait é azul, meu bait é azul, meu bait é azul. É, a gente tá laranja. A gente tá laranja. Ah, então tá certo. Desculpa aí. O final countdown. Round 1. É, até ontem de noite que dava pra quebrar os robozinhos e pegar o drolute, mano. Tinha que ver essa. Tadinha, mano. Qual é que é? Você ia ficar brincando com os robozinhos e não quebrava eles? É, mano. Eu só olhava e deixava. Que bonitinho, um abajur, né, mano? Caralho, eu tenho sempre pensado. Eu vejo um negócio diferente, eu tenho que dar soco, quebrar. Primeira vez que eu joguei esse jogo, eu dei soco na árvore, pra ver se não dropava madeira. Caralho, eu vou ficar sem mochila, é uma bosta. Mochila roxa, mochila azul, mochila azul aqui. Fecharam em 301 sobrando aí. Liga os Tarsa. Que é meu fígado. 301, você quer ver o que eu dropei aqui? Eu dropei a 301, Driz, tá aqui, ó. Já, eu tenho um cara maluco. Já, eu pego. Eu pego um sentimento. Toma um Brawler. Brawler. Que o Driz vai abrir a live. Peraí que tá atualizando o Wind, nossa. Que o Driz vai abrir a live, live, eu tenho um sentimento. Tem corretivo azul aqui. Eu quero. Não, mas você tá mega longe, mano. Eu tô lá no babuí, mano. Onde que tava a 301? Tava aqui onde eu tava, nessa cidadezinha menor aqui, ó. Tem colete azul aqui também, ó. Patife, você tem mais perto? Ah, não sei. Vou pegar esse aí, Tadinho. Tá mais perto, mano. O meu lá é personalizado, Patife. Tá maluco? Onde é que tá, Tadinho? É o SB 3.0, mano. Tá maluco? Cê é cego, doidão. Então, abaixa o farol. Capa azul, clã. Ó, outro colete azul. Mas nessa casa aqui. Era nessa casa aqui que tava a 301, ou não, Patife? Não. Não, Patife não tava aqui. Ó, aqui tem outra 301, qualquer coisa. Tem mais uma. Outro colete azul. Tem capa azul ali. Pegaram já, Geraldo? Eu quero o colete. O colete tá ali onde eu tava. É, aqui embaixo. Não, tá ligado com essa casa. Não, não, não. Não, 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 não. Ô, Patife, uma dica. Quando for passar essas janelinhas, pula com o control junto, tá ligado? Cê já vai direto. O pior que eu dropei a porra da Devolt e achei o turbo compressor aqui, merda. O que é que está distante? Trouxe o vento. Eu vou pegar esse turbo compressor aqui, mano. Foda-se. Ô, Patife. Fala tu, meu parceiro. Chega aqui, chega aqui, ó. Perdi minha devolta, mano. Que raiva. Ó, quando tiver esses negócios assim, que tem a barreira embaixo aqui, ó. Tu vem, pula e control. Porra, aí tu bateu a cabeça que sabe, hein. Ah, mas tem que aprender, pô. Agora é mais fácil fazer assim, né? Tipo, ó. Pula agachado. Você agacha e pula ali. Ó, tem uma mira 3x aqui, ó. Puta, funil de precisão achei também. Caraca, o loot aqui hoje tava bolado, hein, mano? Que isso? Aqui tava azul, né, mano? Era azul, né, men? Né, men? Qual é que é, men? Ô, men? Puta, que raiva ter perdido a Devotion. Mano, eu percebi que toda vez que falo o bagulho do Kill Leader, a única pessoa que comenta é os personagens chatos dos do Pati. Ah, é safe, é safe, é safe, a gente tá longe pra caralho! Meu Deus! Balão, 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 balão. Onde tem balão, onde tem balão? Aqui. Aqui, lá, na esquerda. Mas, sei lá. Acho que, às vezes, o balão parece que não compensa, não, mano. Coloca o chuveiro aí, Todd. Então vai andando, então vai andando, Todd. Não, agora eu já tô nele, porra. É porque... Sei lá. Vamos ver, se a gente passar o Pati, fica... Ó, eu vi, eu vi no Reddit que você tem que olhar pra cima e depois usar o free look, mano, que vai mais longe. O free look? Esse Todd, esse, esse, esse head do Todd aí, tá, tá, tá com o vírus, mano. Aperta pra trás! Aperta pra trás, Lizzy! Dá um toque pra trás e anda pra frente de novo. É isso que o cara tá fazendo. Ó, 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 tô planando! Tô ali, perfeito, piada! Caralho, perfeito, Lizzy, mano! Aê, porra! Mas eu não apertei não, eu não apertei não, só fiz o bagulho de ficar olhando pra cima. E aí, eu continuei olhando pra cima, ela foi planando, só parou quando bota na parede. Ah, então pra trás é placebo, foi mal. Como é que é, só olhar pra cima? Como é que é? Eu olhei pra cima e daí usei o free look, tá ligado? Deixo o personagem lá pra cima, mas daí uso o free look pra poder olhar pra onde você tá indo. Aê, porra! E aí, quando chega embaixo, ela vai planando. Ele dá várias planadinhas. Caralho, que fica, velho. É, pra mim não funcionou não, mano. Ô, louco, funcionou sim, mano! Cadê? Eu acho que tu pegou o balão. Caralho, o cara pega o balão e não avisa, velho. Ah, mas vocês não tinham pegado o balão, pô? Nossa, que alombado, mano! Eu tava do outro lado do mapa. Não, mas a gente tava do outro lado, velho. Tá com você, velho. Nossa, o balão ali eu não me liguei, velho. Caralho, que alombado, velho. Eu não sabia que vocês estavam. Pra mim, vocês já estavam voando. Eu falei, porra, só eu tô pra trás. Voando, a gente chegou na tua cola em dois segundos. Agora valeu a pena usar balão. Esquece o que eu falei. Retira aí, clã. Olha aí, mano, é o bagulhete full broken, mano. É aqui mesmo que eu falei que o cara consegue chegar lá nos bunkers com essa porra. Caraca, velho. É muito quebrado. Mano, quando chegar de avião, dá pra dropar direto, né? Dropar no primeiro balão que vê e voar o mapa inteiro, mano. Quando chegar na partida. Dá pra voar o mapa inteiro, velho. O bagulho é muito quebrado, velho. Caralho, é dentro de cara da parede que tornou pra cima. Tá progado aí, velho. É dentro de cara da parede. Mano, tá cheio de luxo aqui, velho. Tá tomando o cu, velho. Eu vou encarar esse choque. Tinha que ter ido direto dessa montanha. Caralho, eu tenho três healing só, mano. Ué, pô, tipo, tu não usou o balão? Caralho, dá pra voar na vó. Eu voltei pra lotear que ninguém pegou nada. Olha, 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 olha. Tu indo embora. Falei que dava pra ir no banque? Caralho. Chegamos o esquema já, já fica aí, já. Ô, healing, alguém tem healing? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho seis seringuinhas aqui. Olha, pra mais dicas como essa aí, ó. Entra no grupo do Facebook, Apex Legends aí, Brasil. Facebook, é só ver o que é o Driz, que é o dono, mano. Tá na descrição, não tá, Patife? Não tá, mano, esqueci. Mas tá na do Driz, ele vai abrir a live aí. Não tá, eu sempre esqueço, mano. É foda, mas é, mano. Eu penso que tem outro grupo lá com 10 mil pessoas, velho. Os caras estão indo pro grupo errado, mano. Não, chat, não vão pro grupo errado, chat, porra. Vai pro certinho, caralho. Porra, tá tão... Caralho, dá pra voar muito com o balão. Agora eu respeitei o balão. Vou até pegar o outro ali, ó. Ah, legal, parabéns pra mim. Tem cara aí? Tem, tem cara aí minha aqui. Tem pra cacete aqui, ó, pinguei. Consegui, consegui, tô safe. Tá sem shield, Jay. Dois e cinquenta. Tem um dono na volta, cuidado. Tá, tem um chame vocês aí, tá pro baixo. Ai, que... Oi? Esse aí tá sem shield, o Fati. Tá, tá, tá. Falta um, hein? O outro tava longe. Falta o robôzinho, faltou o robôzinho. Será que ele pode usar o gancho pra subir pra algum lugar aí, meu? Vai, vai, filho da puta, vai. Ele tá muito na merda. Dá um segundo. Fechou? Não. O Fati matou ali, ó. Não, não, finalizei a mina aqui. Não, ele finalizou. Ah, tá. O último é o robôzinho, foi o primeiro que eu miei, velho. Ele pode estar na volta por cima da montanha. Tem healing pra caramba aqui, Kla. Healing, healing. Eu preciso, eu preciso. Eu preciso de uma mochila colorida, mano. Pelo amor de Deus. Ah, ele escutinha o roxo, mano. Tá vendo aí minha copa. Aê, 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 o robôzinho me meteu no caralho. Sai, robô, demônio. Tô vendo, tá ali, ó. Não, ele vai vir pra cá, ele vai vir pra cá. Não deu tempo. Bate de frente, mano. Chegou o Finn, hein, mano. Aí o cara se matou o Kno. Pro plays demais. 20 segundos pro gás, a gente vai ficar no gás de novo. Cadê o balão? Dá um pouco. Rechargando o gás. Tem um balão ali, tem um balão ali. Tem um balão ali, tem um balão ali. Alguém precisa de churro de 12 aí? Eu preciso de mochila colorida. Quando eu achar, me avisa. Não está muito longe do ring. Acabou. Tem um balãozinho aí? Tem, pra W, pra W. Vamos ver lá. Acho que não dá tempo não, hein. É o meu healing, velho. Dá tempo não, dá tempo não, dá tempo não. Do que? Pegar o balão? Não vai churrar, pô. Vai tomar dano pra porra aí. Ah, mas esse aqui tá mais safe. É, aqui tá mais lado, ó. Bem na direção que eu tô vindo aqui. Ah, tem um aqui. Nem precisa desse balão aí. Tá, já tá mais safe. O balão já é safe. Eu vou aqui, mano. Ver se eu acho o healing. Eu tenho bastante healing, mano. Give it to me. Vem pra cá, ó. Tô aqui no meio, aqui, ó. Um bagagem aqui, ó. Um bagagem de nada. Ah, tá ousado esse aqui, já, mano. Para de me ligar, números conhecidos. É, Delizinho. Boquinha, mano. Pior que não, vai que é importante. É, mas não vai ter nem mesmo. É, não custa, né? Cadê o Patif healing? Tá aí, Patif. Tá ali, Patif. Tá ali, Patif. Patif, Patif, mano. Tá ali, Patif. Tá ali, Patif, Patif, mano. Aqui, aqui, ó. Parece a minha felicidade, velho. Tome aqui, mais dois. Três aqui. Delizinho, abriu a live ainda não? Não, tá atualizando essa... Pirenequinha, tá? Fica atualizando todos os dias, mano. Esse aqui também atualizou hoje, quando eu liguei. Windows? Uhum. Nossa, até bem fodeu essa porra. É, demora muito, velho. Mano, tem uma treta comendo ali, uma treta comendo ali. Eu vou subir ali, ó. Qual nós vamos jantar hoje? Qual treta? Que nós vamos pegar uma solta ali. Vem cá, vem cá. Vem pra cima da ossada aqui, ó. Ah, tem ali, ó. Eita, o Daguinho tá louco. Pode que o Daguinho tá puto. Tô levando. Hum, já vira a gente lá, ó. Ai, já vira a gente. Ai, ai, ai. É três, cara, mano. Tô indo pro outro lado do osso aqui. Embaixo aqui, embaixo aqui. Três, três. É, aqueles ali tão... Matei um. Ó, tem um squad inteiro ali dentro. Aqueles ali tão campados, mano. Um squad inteiro ali dentro, ó. Porra, o zon me beitou. Falei, caralho, o Patif se matou. Se liga, ó. Será? Não dano em ninguém. Eles viram uma estrelinha. Estreliga. Tem um airdrop aqui embaixo, eu acho. Então, mano, fora que tem quatro squads... Não, tem três squads. Um desses venceu e tem aquele outro ali em cima, camperado ali. Ó, se os rodinhos tivessem de robozinho, a gente já pulava pra cá, ó. É, mano, é saudade do robozinho. Ó, saíram lá, saíram lá. Ali, ali, ali. 45, 55, deitei. Ainda não vi, velho. Tá lá dentro, lá. Eu deitei o robozinho lá, eles vão lá. Mano, eu vou lá. Eu tenho igual a tempo, lá também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô deitando. Ó lá, entra na casinha agora. Dois, dois, dois. Entra aí dois na casinha, velho. Tá na casinha? Então, ó, ó, se liga, ó. Foi. Tá do meu lado. Tá os dois fora. Tá, eu dei, tomo, me dei, tomo, me dei, tomo. Não adianta, Todin, último. Ah, não, Todin, vem cá, vem cá, Todin. Vem, 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 vem. A gente tava levando churro do outro lado. Foi, Todin. Tem gente? Tem gente vindo? Tá vindo lá do W, do W. Tô, Adrian, toma, toma. Tô ouvindo o passo. Sou eu, sou eu, não era não? Eu acho que é em cima. Não, 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 atrás de mim. Ah, vou ver qual que é? Eu acho que é só onde a gente tava. Eu acho que é só onde a gente tava. Tô aí em cima? Deixa eu me relar aqui. Não vejo nada lá em cima. Tem, tem gancho, tem gancho pra subir, tem gancho pra subir. Escudo roxo? Opa, tô indo. A gente tá tudo de roxo. Você tá de dourado, burro? Não, ah, porra, eu sei que escudo era do chão que você tava falando. Ó, o pau tá comendo lá, os últimos dois squads estão lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tem gancho. Eu ouvi passo aqui, mano. Ah, tinha gancho pro reground, matéria. Como que tinha gancho pro reground? Tem um ali, tem um robô de... Ó, eles tão atirando. Os caras lá, aqueles caras daquela safe lá, tão atirando aqui, ó. Aqui, ó. Agora já era. Ó, tô caindo útil lá, ó. Vambora, vambora, vambora. Esse maluco tô bem, velho. Pegou só tudo em cima da montanha. Os caras tá dentro da... Uns squads tá lá em cima. E o outro embaixo. Calma aí, calma aí, tá ganhando um drop aqui, eu tô ganhando um drop aqui. Tá. Como é que vem uma sniper? Tô observando aqui. É, ó. Tem um squad aqui e outro aqui, ó. Ó, ó, ó. Tem uma mina aqui, ó. Bem aqui. Paradinha, snipando, Dreeze. Eu não tenho avisado. Pera aí, vai me sniper do olhado aqui, eu vou matar ela. Vem que a gente comba nela. Ah, a Mastiff. Eu não quero a Mastiff, não. Puta. Tem uma Mastiff aqui, se alguém quiser. Mano, tem um dos squad deles que tá solo. Agora tá se juntando uns dos outros. Ó, o cara se fechou lá pra abrir o bagulho. Tão três lá. É dois lá. Três? Tão dois. O terceiro vai chegar por baixo disso aqui, ó. O Mastiff tá sozinho lá, ó. Tô com cover, tô com cover aqui. Tá safe. Tô chegando no... Ó, tá pro shield. Vamos pelo Patiff. Vamos pelo Patiff. Acertei, acertei na coisa. Tô contigo, Patiff. Tô vendo eles trocando. Vamos subir nesses caras, vamos subir nesses caras com a sua deles. Tem, tem na tua frente, Patiff. Cuidado, aqui, ó. Não dá, não tem 230 aí. Não tem 230. É, é o Gibraltar, é o Gibraltar. Acertei, mandei ele, 45, 55, deitei. Deitei ele, na tua frente. Show. Eu tava pensando em subir nos outros lá, mano. É, eu queria subir neles também. Ó, o outro tá vindo aqui. O amigo dele tá vindo ajudar ele. Deitei, deitei, deitei. Deitei, deitei o amigo. Tem mais um. Cara é Haru, mano. Haru é RJ? E aí, vamos subir? Batei o Gibraltar também. Subindo, subindo. Ó, tá ali, já vi, já vi, já viu. Eu desci, eu desci, Drizze. Eu desci também, ele também mantinha o shield dele no ar, mano. Ah, eles têm visão daqui. Esse é o cara aqui embaixo comigo, comigo, comigo. Lascou. Ai, ai, ai. Tô relando, tô relando. Cadê? Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Tô esmalcando, tudo e correndo. Tô vendo. Deitei, deitei. Alguém me tirou lá de cima, mano. Tá lá, tá teando em mim. Vai me finalizar. Que merda. Tá lá em cima. Você quer que pegue a Coder? Não, me finalizou. Os dois são lá em cima. Os dois últimos estão lá em cima. Ó os dois, dá pra ver os dois. Ai, velho. Que bando de covardes do caralho. Ai, são três lá em cima. Ai, ai, ai. Deitei um, deitei um, deitei um. Vou lá. Sobe, sobe, sobe. Eu tenho que healar meu shield. Não deixa o Patif subir sozinho não, Tadim. Tô subindo, tô subindo. Vai cair, mano. Tá aqui. O outro desceu, o outro desceu. O outro desceu. Mata. Finaliza, finaliza os dois. Peraí, peraí, peraí. Desceram. Vai, heal o Patif, heal o Patif. Ele não vai ter tempo de healar os dois não. Heal o Patif e pega ele e healando os caras lá embaixo. Vai, agora pega, agora pega, agora pega ele e healando, pega ele e healando. Ó, tá healando, tá healando, tá healando. Eu tô sem vida, velho. Eu não consegui ir, Tadim. Milou, hein. Tadim, eu não consegui ir, Tadim. Tô atingando o cara que tá caído. Tem dois em pé. Taca, tá aqui, tá aqui. Tô pingando ele, pingando ele. Cadê, cadê? Embaixo, Tadim. Tô direito, embaixo aí. Ah, não é possível, velho. Ai. Muito medo, Tadim. Tira cá, tira cá. Joga, calma. Calma, Tadim. Boa, porra. Vamos, Clem. Garoto. Nice win, bros. Nice win. Caraca, foi tensa, velho. Os caras estavam muito no high ground. Estou com muito covarde, velho. Eu nem sabia que onde eu tava ali. Eles tinham visão lá de cima. Você vê que tinha buraco embaixo daquela merda também? Obrigado.